E para garantir que nenhuma criança na faixa etária de 1 até menores de 5 anos deixe de ser imunizada contra o sarampo e a poliomielite a Secretaria Municipal de Saúde está levando a vacina até as escolas Para garantir a infância saudável, a ceranda de conversa das crianças é importante mas para manter a criançada livre de doenças como sarampo e a poliomielite conhecida como paralisia infantil, o choro e a dor são inevitáveis Não dá assim porque eles tem que saber que a vacina é importante Crianças de 1 a menos de 5 anos são o público-alvo da campanha nacional que visa imunizar até 31 de agosto 95% de 61.700 crianças deste grupo prioritário Em São Luís, a vacinação começou em 23 de julho passado nas escolas de ensino básico do município, além dos postos de saúde Apesar de erradicadas, a vacinação contra essas doenças quer manter a cobertura vacinal A campanha vai até o dia 31 de agosto e teremos mais um dia D que vai ser o dia D nacional, que será o dia 18 com 63 unidades de saúde abertas a praia D